O molho é esse, eles pegam o sabor do molho. Mostra aí. Olha o marido. Agora pega o pãozinho, mais com menos. Esse aqui é pra João, o grandão. Olha João, vai encarar? Chega a estar saindo fumaça. Isso aqui é o que? As pés dele tirar? Deve ser. É? Não mata não? Não mata não, se matasse o povo já tinha morrido em Portugal. Eles comem isso todos os anos. É a tradição no mundo de maio. Em Portugal do outro lado, Portugal também não gostam. É mais frábito. Num mundo de maio tradicional, não é, Cristóvão? Aqui é. Um mundo de maio de garantia ou de trabalhador? Dito trabalhador, toda a gente vai comer caracol. Não. Nem um zé que me compro. Os meus primos do Norte não falam muito. Pra quem está vindo para Portugal, é uma iguaria. O sul de Portugal não. Não, não. O sul de Portugal. Mais que o sul de Portugal. No norte, no norte não. Quem inventou comer isto? Tem alguma história? Coisa de mim com isso. Não, não tem ideia. Alguém estava morto de fome, não é? Eu vi um bicho aí na... Servir, não é? Na rua, óbvio. Deixa lá comer isto, a ver se é bom. É gostoso, estou comendo. Então, Santo, está gostando? É, estou. Parece que a laústa com limão, falta limão. Não tem limão, não é? É a primeira vez, não é? Pode sim, se quiser. Isto é um tempero. Eu quero limão. Primeira vez comendo aquilo. Caramuz aquilo. Caramuz daquilo da horta. Beleza, gostoso, está aprovado. Ah, está aprovado. Diz o Santo que está aprovado. Eu não como, não. Ó, mas foda. De fome eu não vou. Parece que é igual comer caranguejo? Não, é tipo uma horta assim. Uma mesma coisa. E tu, Cristão? Que tal? Já gostaram? Não, pede um piri-piri. Está bom? Está bem feito? Há uns que têm mais piri-piri. Se quiseres, pode-se fazer, não é? Um limão. Jogar piri-piri não adianta. Gosto de temperos, tem de ser feito no molho. Não é aqui fora. Pede um limão. Espera aí. Espera aí, pede lá um piri-piri. Pronto, então finalizamos aqui com a comelança dos caracóis. Para quem gosta é um bom prato. Eu não gosto.